Oi gente, eu sou a Dani Martinez e no vídeo Geek de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bonequinho muito simpático que é o Yarn do jogo Unravel 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 É isso daí, mas eu já comprei material há um tempo atrás pensando em fazer, já que o game ia ser lançado eu fiz esse Yarn aqui como teste somente, mas fiz algumas mudanças também depois e acabei vendo que o criador do jogo, ele acabou postando um vídeo ensinando como fazer o Yarn mas como eu fiz algumas modificações, já tinha comprado material, eu vou ensinar pra vocês hoje não é tão difícil e ele fica muito bonitinho E o cenário do game é no norte da Escandinávia e conta as histórias dessa criaturinha feita de lã e o mais legal é que a medida que ele vai se movendo no jogo, os fios do corpo começam a desenrolar criando assim uma linha que o jogador usa pra resolver os puzzles e pra superar os vários obstáculos apresentados ao longo do jogo E conforme o criador do jogo, essa linha vermelha representa o amor que vai se desenrolando conforme ele se afasta de quem ama Na descrição, no site oficial, pode ler-se que ao longo do caminho veio Yarn desbloquear uma história sincera reunindo os entes queridos de uma família contadas em qualquer palavra e Yarn é o laço que amarra tudo de novo E a inspiração do criador foi um bonequinho que ele fez de arame e lã num acampamento que ele fez com a família Muito legal, né? Ele fez esse bonequinho pros filhos e depois acabou criando o jogo E é isso, gente! Vamos aprender a fazer o Yarn? Arame, vamos precisar de arame tem que ser um arame que seja maleável alicate, tesoura, lã vermelha pode ser lã ou uma linha um pouco grossa na cor branca agulha, fita crepe e o desenho que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link pra download e vai ter também na minha página do Facebook Nós vamos começar utilizando esse desenho como apoio pra poder fazer os formatos no arame Eu recortei esse pedaço aqui maior utilizando o alicate Vou pegar mais ou menos o centro dele apoiar aqui nessa curva e fazer o formato dela E aqui chegando no final eu vou marcar segurando o dedo e dobrar pra cima Do outro lado a mesma coisa E agora essa parte aqui dobrada eu vou juntar aqui pra cima e o outro lado também Vou cortar aqui o excesso dos dois lados e vou tentar deixar o mais reto possível A parte aqui de baixo você pode ajudar a dobrar mais também utilizando o alicate E essa parte pra unir eu posso ou juntar com a fita crepe ou enrolar e juntar só a ponta Esse risquinho aqui agora a gente vai utilizar como molde pra dobrar a parte do pé dele Então você põe na direção vou segurar aqui onde que é a marcação segurar o alicate aqui como se fosse o pezinho virei pra cima e vou dobrar fazendo o formato do pé E vou fazer a mesma coisa com o outro lado E aí essa parte ela vai ficar assim E vamos fazer agora a parte do braço Vou utilizar essa sobra aqui mesmo Esticar do tamanho do braço Vou dobrar aqui um lado e medir até chegar ao outro lado pra dobrar o outro lado também Não precisa ficar retinho porque a gente vai enrolar a lã em volta dele Isso aqui fica totalmente escondido É como se fosse o esqueleto dele E com a ajuda do alicate mais uma vez eu vou dobrar mais essa parte E a parte de sobra aqui eu posso retirar também com o alicate E aí ele fica assim Eu vou dar uma pequena curvatura nele pra depois os bracinhos dele ficarem um pouco pra frente E ele fica mais ou menos assim Vou pegar aqui o meio do arame e fazer no formato aqui pra cima da cabecinha dele E agora eu vou marcar aqui o final da orelha e vou dobrar pra baixo A mesma coisa do outro lado E com a ajuda do alicate eu vou amassar essas duas partes deixando uma pontinha também Ele vai sair um pouco do formato da cabeça mas é só você formar novamente E agora eu vou apoiar o dedo aqui onde ele alcança essa parte de cima da cabeça e dobrar pra cima E vou cortar mais ou menos nessas duas partes pra tirar o excesso E vamos novamente tentar chegar mais próximo do formato da cabeça dele E agora a orelhinha eu vou apertar mais aqui pra parte de dentro É só você segurar com o alicate e forçar pra dentro E volto aqui no formato e abro um pouquinho E depois que nós chegamos no formato que nós queremos vamos envolver essa parte aqui que é pra não machucar o dedo e pra pegar o formato certinho utilizando a fita crepe Lembrando que não precisa ficar certinho que essa parte aqui fica escondida é só o esqueleto dele Vou envolver também as pontas do bracinho e das pernas utilizando a fita crepe A base principal do esqueleto já tá pronta e eu fiz um espiral pra preencher a cabeça e um menorzinho pra preencher onde vai ser a barriguinha dele E pra fazer é muito fácil você vai segurar o arame e vai envolver no próximo dos dedos pra ficar do tamanho que você quer E aí é só você ir ajustando Da mesma forma você vai fazer um menor pra parte da barriga E aí nós vamos centralizar ele assim e tentar fixar ele utilizando a fita crepe Depois que você fixou de um formato que ficou ideal pra você passe mais fita pra ele ficar fixo E a mesma coisa nós vamos fazer na parte da barriga E não se esqueça de tampar as pontas pra não se machucar Agora eu vou pegar o bracinho e vir aqui por trás deixar aproximadamente um dedo e meio aqui em cima e prender também com a fita crepe aqui E por último nós vamos prender a cabeça aqui em cima Eu vou cortar um pedaço da fita crepe aqui atrás que é pra poder o ferrinho entrar aqui Vou encaixar o ferrinho aqui por dentro e prender novamente utilizando a fita crepe E prende o máximo que você conseguir até o pescocinho ficar duro Depois eu fiz mais uns preenchimentos com a fita crepe Isso é pra dar um formato melhor no corpo e economizar na lã Mas isso é totalmente opcional Você pode fazer o formato com a própria lã Vou recortar pedacinhos agora da lã vermelha e envolver nessas laterais aqui porque ela fica à mostra depois Vou utilizar um pedaço de fita crepe pra prender ela aqui em cima e vou envolver toda essa parte aqui E aí é só cortar e prender o outro lado E aí ela fica assim E nós vamos fazer isso na outra orelha nas duas mãozinhas e nos dois pezinhos E aí depois de envolver todas as pontinhas ele fica assim E agora eu vou prender a lã em algum ponto e começar a enrolar por todo o corpo todos os lados até preencher tudo Essa parte aqui é um pouco chata tem que ter bastante paciência mas depois fica muito bonitinho vale a pena O bom de você ter preenchido a ponta é que você não precisa chegar até o cantinho correndo risco da lã soltar Eu notei conforme eu fui fazendo o boneco achei que ele ficou um pouco exagerado a barriga Se você for notando também você pode ir amassando com alicate ou se você tiver bastante lã você nem precisa colocar o arame aqui você já faz direto o formato com a lã Na cabeça a mesma coisa se você achar que tá ficando muito cabeçudo você pode ir amassando conforme você vai enrolando a lã que ele fica legal também E aí terminando o boneco deixando do jeito que eu gostei eu vou cortar um pedaço mais ou menos assim eu passo a lã lá pra trás e aqui eu vou passar entre algumas linhas pra ele ficar esse pedaço pendurado Vou utilizar a ajuda de um arame pra levantar algumas delas dobrei ele pra levantar aqui pra poder passar a linha E aí é só deixar esse fio solto que tem no bonequinho e ele fica assim E agora vamos fazer os olhinhos dele E aí pra começar a fazer os olhos eu passei a linha branca aqui na agulha vou começar aqui de trás vou puxar até se esconder a parte branca E agora aqui eu vou começar a costurar fazendo o formato do olhinho dele Vai passando assim de um lado pro outro Você vai fazendo assim rodando até fazer o formato de bolinha E aí quando você acabar o olho você enfia a agulha de novo lá pra baixo puxa aqui o mais rente possível deixando aproximadamente um dedo só de linha corta e puxa a agulha lá atrás que é pra esconder essa parte da linha E aí é só fazer a mesma coisa agora do outro lado E assim que você terminar o outro olho tá pronto E se você gostou do vídeo de hoje não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar na divulgação É só clicar aqui embaixo É muito rápido Tem o vídeo anterior pra vocês assistirem em minhas redes sociais E se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito pra receber notificações e assistir todos os vídeos Um beijo e até o próximo Tchau, tchau Já se inscreveu no canal da minha irmã? Então se inscreve aí pra receber outros vídeos